Fala galera, tudo bem com vocês? Quero encontrar eu sou a Bela Belinha e hoje eu estou aqui com uma paquinha na Collector porque eu estou dando uma receita no meio do vídeo, galera porque hoje vamos gravar a Madame Rizos e o Vassourito isso mesmo, do desenho da Xirra do Poder É isso aí, galerinha, trazendo pra vocês hoje o vídeo review dessas duas figuras a Madame Rizos e o Vassourito, do desenho da Xirra então se você gosta do desenho animado da Xirra, gosta dos personagens vocês não podem perder o vídeo review essas figuras são da Mattel e estão bem legais, né Isabela? Sim, galera, deixa o seu like, inscrever no canal Se você ainda não for inscrito no canal, clica no botãozinho aqui embaixo ativa o sininho, o YouTube vai te comunicar de todos os próximos vídeos, tá? E então, agora a gente vai pro vídeo review da Madame Rizos e do Vassourito Bora lá? Bora lá! Fala, galerinha! Trazendo pra vocês hoje, então, aqui o vídeo review dessas duas figuras aqui do desenho animado Xirra, a Princesa do Poder Madame Rizos e Vassourito e quem vai apresentar essas figuras pra vocês hoje é a Isabela então, vou passar pra Belinha agora aqui, o comando e ela vai mostrar as articulações e todos os detalhes da figura então, bora lá! Então, galera, agora começando com a Madame Rizos ela tem 13 centímetros de tamanho e agora eu vou mostrar pra vocês os detalhes aqui na capa dela é azul, né? e aqui é preto e aqui no chapéu ela tem essa flor laranja, né? as pétalas laranjas com o chapéu dela é roxo, um lilás e ela é... aqui ela tem esse cinto, né? que aqui é dourado e aqui é preto e aqui o chapéu dela e agora eu vou mostrar as articulações ela tem articulações no pé aqui também na coxa aqui também é uma coisa também nas mães e aqui também no cotovelo também aqui também tem na mãozinha, no cotovelo, no ombro e pra girar, ó do lado pro outro pra cima e pra baixo então, essas são as articulações ela tem poucas articulações ó, uns detalhes aqui, ó aqui tem esse daqui o costurado da roupa dela aqui também tem e aqui também bem legal agora eu vou mostrar o vassourito então, galera agora começando com o vassourito ele tem 11 cm de altura e ele é a varinha mágica da Madame Rizos olha como aqui, olha tá vendo, galera aqui, ó tem um buraquinho, né pra você pôr em uma basinha, né se você tem pra ficar parado em pé também aqui também na Madame Rizos tem e bem legal, ó ele tem articulação pra cá, pra cá né ele tem pouca articulação, galera ó e aqui, né partiu a vassoura ele tem pouca articulação, né, galera não tem muito o que falar dele aqui, ó igual o desenho, né, galera galera eu e meu pai fui na Collector a gente amou um monte essa peça, né não sendo meu pai, né desde criança gostava desses desenhos do He-Man e eu também é isso aí, galerinha então a gente pode falar pra vocês nós adoramos as peças as figuras, né a pintura é muito bem feita e esses dois personagens aqui são personagens bem legais, né do desenho da She-Man quem assistiu o desenho com certeza vai lembrar deles e vai e vai se divertir novamente vai gostar deles a Madame Rizos fazia suas magias, né quase quase sempre dava dava errado depois ela corrigia e o vassourito é a sua vassoura mágica então ambos conhecem o segredo da Princesa Dora que se transforma na She-Ra e é bem legal pessoal quem curtiu o desenho animado e ainda assiste com certeza vai lembrar dos dois e vai gostar bastante dessas figuras aqui então quem tiver interesse em adquiri-las são figuras difíceis de encontrar hoje mas encontrando vale muito a pena trazer para a coleção né Isabela sim galera muito obrigada esse vídeo até o final e você tem que deixar seu like inscrever no canal para o novo você ganhar seu Instagram e Facebook é isso aí galerinha se você ainda não é inscrito clica no botãozinho se inscreva ativa o sininho para ser notificado e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos a gente agradece muito do fundo do coração e esperamos vê-lo novamente aqui curtindo os vídeos conosco nos próximos que a gente vai subir aqui para o YouTube tá então um forte abraço e até a próxima tchau tchau vou lá voando ai vamos lá vassourito vamos lá achando o like das pessoas ai vassourito o que mandou meu riso você deixou eu cair ai minhas costas que você é muito pesada olha lá o pessoal de casa calma deixa eu arrumar oi galera tudo bem meu nome é meu de riso esse aqui meu amigo vassourito oi tudo bem eu tenho vergonha mas fala deixa o seu like inscreva o canal super novo seu gato no instagram e facebook isso mesmo galera muito obrigada viu assistir lá os desenhos do He-Man que tá muito legal tchau vamos lá o gato eu vou fazer uma tia com você era gato meu cachorro quente é verdade vamos ver Felipe na coletiva que tá muito legal tchau e aí e aí e aí e aí e aí